Olá, Brasil, tudo bem? Sou Alexia, eu sou francês. Mais um vídeo atrasado, né? Já expliquei no início do último. Estou postando esses dois vídeos atrasados. Esse é aquele que eu postei antes. Mas o próximo vídeo vai ser a continuação com a Elize que está com a gente aqui em casa. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Meu Deus! O cara está dando aula para os alunos. Vai terminar. A gente vai terminar de arrumar a casa. E depois vai ser eu que vou dar aula para os alunos do Francisco Nativos. Aliás, se você quer estudar francês, estuda francês com nativos. Com Francisco Nativos. Meu curso de francês online. Se você quer saber mais, tem link na descrição do vídeo. Em todos os vídeos tem descrição do meu curso. Então, se você quer indicar também, é só entrar lá. Minha aula vai começar. Eu estou utilizando umas músicas novas, né? Porque eu vou querer procurar para tocar em bares, como eu já avisei. Os bares daqui tem muitos. Até que o inverno está chegando. Não sei se rola música ao vivo ainda. Vamos ver. Se tiver um que faz, eu vou tentar tocar lá. Para, 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 para. Para, para, para. Para, para. Every time she close her eyes. Consegui finalmente mostrar as câmeras As câmeras que eu estava gravando Esses dois últimos anos Foram essas duas Essa Canon que eu tinha há muito tempo Que o problema dela que aconteceu Dos últimos vídeos era com essa A velha que eu peguei Bom, viu? Tá quebrado Tá saindo sozinho Isso é um retorno Pra você Quando você filma Você vê aqui Você vê aqui na tela E quando você filma assim Você pode se ver Assim Você pode se ver Gravando você É um retorno da câmera Do que você está fazendo É bem legal Só que ela está caindo Eu tenho que segurar atrás Em mesmo tempo Está muito complicado Mas ainda ela está funcionando Só que está andando na rua Com isso Com o negócio caindo E eu não tenho nada Para segurar aqui Agora é essa Que eu estou gravando sempre Que é bem boa Na verdade Da DJI Que ela é pequenininha assim Esse negócio Ele deveria virar totalmente Ele não vira Ele está travando E os vídeos estão mexendo Agora O estabilizador Não funciona mais Lá tem um retorno aqui E geralmente ela vira Você pode se ver Oi Ela é muito boa Mas ela é frágil Ela é muito frágil Cada câmera tem seu ponto positivo E negativo A vantagem dessa É que ela é muito pequenininha Olha o tamanho Essa qualidade E o tamanho Para mim E tem uma proteção Aí você fecha A leva com você Aqui no bolso Está ótimo Isso desse tamanho E com isso Que eu gravava meus vídeos aqui Esse negócio Que está quebrado Agora Que não fica reto mais É a terceira vez Que quebra Em um ano e meio Então para mim Eu preciso de uma coisa Mais robusta Porque para quem grava Assim uma vez de feiras Beleza Mas eu que gravo todo dia Eu preciso de uma coisa Mais robusta E a GoPro Que eu não posso mostrar Porque está aqui agora Mas vocês conhecem A GoPro é a mais famosa Talvez Essa ela é um pouco maior Mas ela vem com um tripé Que eu posso deixar de pé Assim Ela tem um estabilizador Incluído Dentro da câmera Ela pode ir na água Então é isso Mudança de câmera Me fala o que você acha Da nova qualidade Da câmera Outra coisa que eu gosto É essa abertura De ângulo Super aberta Quando eu vou querer gravar Para mostrar um apartamento Ou para Quando a gente vai visitar Um lugar fechadinho Assim Vai dar para ver muito Porque abrir ângulo De um jeito Isso às vezes Pode ser bem legal Aí vocês vão me dizer Mas tudo bem Alex Tudo isso Mas que que esse cabelo Nada a ver Esse cabelo Nada a ver Ele está muito nada a ver Eu decidi Vou deixar ele crescendo Mesmo para ver o que que dá Aqui está refazendo o trabalho O trabalho ainda dobrou aqui Pelo visto Gente Academia o que é academia? Estou super dex Gente Fica muito suja A casa é muito rápida Pó Pó é uma praga Pó aqui entra Muito pela janela Assim Para você A dica Para você que quer pagar Uma faxineira E academia Pode descartar a faxineira Que faz faxina em casa Que já vale a academia Caraca Tem que filmar isso Tem que filmar isso A Carol passou O pano com água E tudo E avisou todo mundo Ai não podia entrar Tá molhado Dois minutos depois Eu vim pisar Nossa Alexizou total Nossa Minha esposa Está girando eu Em pior Ele supera O que foi? Vai ter que pegar um papel Esse pôr todo aqui Pois é Não dá pra Ok filho Caraca Qual é a postura dex? Falta o romeratão mais fácil Mais fácil né Porra Não tem comparação Em 15 minutos A gente tinha feito Toda a limpeza Não exagera Não exagera Mas cara É muito fácil Aqui Ixi Ué Amelie Mostra uma O que é que tu veux mostrar? Vas-y Mostra uma O que é que tu veux mostrar? O que é que você fez? Ficou Ué Tá fechada Nada calma Ué Esse quarto? Esse é a parte que a cozinha Olha Ah é a cozinha Tá Você vai a cozinha pra gente Aqui? É o de forno Ah desenha o forno aqui Não A placa pra cozinha Ou a boca? Alexis Oi Tá mais cagando o quarto do que limpando Bom, o primeiro cliente da Amelie É o panda Aqui é o ateliê da Amelie Onde ela corta, desenha Olha como isso Palavras de francês Não pra pessoas falarem palavrões Não Em francês É pra entender Quando alguém te xinga Você precisa saber Quando eu fui morar na Alemanha Nossa professora ensinou pra gente Porque eu trabalhava com criança Na Alemanha Pra saber quando eles iam xingar a gente Porque se não Tipo O cara te xinga Você fica Hum Não sabe Porque não aprende essas palavras É pra xingar as pessoas É só pra saber quando eu te xingo Exatamente Nos filmes também Eles tão se xingando E tá assim Hum E a minha esposa também Tem que sair daqui Eu vou sair já Eu vou começar Vou tomar banho Em 10 minutos É Vai tomar banho Faz vários 2 dias 3 dias Que a gente não tem água quente à noite Não Ontem teve É Foi com 2 dias Mas engraçado Era só à noite Nunca tinha acontecido antes Eu acho que deu uma pane aqui Com a chuva Parou de funcionar a campainha TV por um dia E eu acho que afetou alguma coisa Muito estranho Agora voltou É tão raro chover Que quando chove Dá pane em tudo É verdade Chove tão pouco Que quando chove Dá pane em tudo É isso Pois é Porque chove pouco aqui E choveu quase 3 dias seguidos É muito raro aqui No Algarve de chover Muita chuva Bem na hora que eu Levei a Amelie pra escola Gente Eu voltei Pulando na piscina Que ia dar mesmo Bom gente A gente lavou durante Uma hora e pouco E nem deu pra terminar Então amanhã A gente termina A limpeza De casa Eu voltei a continuar agora já Bom tô mostrando um pouco A vida do dia a dia Assim Porque pessoas Você pediu nos comentários Muita gente falou Ah filma aqui Mostra o que estão fazendo Da vida O outro dia Uma pessoa escreveu Revoltada pra mim Sei lá E você nem trabalha E eu É outro que não Olha Perdida da vida Não trabalha não Não tem nada Pra fazer da vida Antes fosse Eu queria Eu queria Eu queria A gente trabalha A gente não filma A gente filma Filma nos momentos Justamente que ele não trabalha Então talvez Devia dar a impressão Que a gente nunca trabalha E agora justamente A gente vai trabalhar mais Que quando a gente tava viajando Que a gente tem mais tempo O que a Carol falou Que essa semana Ela conseguiu fazer Render o que ia dar Três semanas No motorrombo Nossa Eu fiz em uma semana O que eu fazia em três semanas No motorrombo Não tem comparação Com ela na escola Nossa Rende muito mais É absurdo Rende mais Porque a Carol precisa de concentração Ah não Eu não consigo trabalhar com criança Eu consigo trabalhar Com bagunça ao meu redor A Carol não consegue Esse é Esse é uma coisa que Mas eu tipo Eu tenho trabalho Eu escrevo texto Tá cortando minha cabeça direto Tu tá vendo aí? Tô vendo Ah é Aqui aparece cortando Aqui é minora Ah não sabia Você não me contou? É Aparece O que que eu vou falar? Esqueci aí Tenho muita parte Do trabalho de texto De texto de inspiração Que precisa tá concentrado Eu também tenho uma parte De pesquisa muito pesada Pra essa parte De conteúdo dos cursos Pra 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 Que jeito? Pra 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 Eu era super gaga Gente Quando eu era mais nova Eu fiz fonaldiologia 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 Segundo o médico Eu falo mais rápido Falo tão rápido Que eu falo mais rápido Do que a capacidade De processar O que eu quero falar Eu falo muito rápido Eu tenho que falar Mais acelerado Pra não gaguejar Mas até hoje Eu fico gaga Às vezes Eu sou muito acelerada, gente Eu sou muito acelerada, 220 na tomada Eu ando acelerada, eu penso acelerada Eu falo acelerada Espero com a idade de Bahia Vocês viram, às vezes, no vídeo, né? Que ela tá 10 metros andando na frente A ansiedade Não é uma questão de ter horário pra chegar Nada disso, o meu ritmo é acelerado Essa é a minha essência, é assim, entendeu? Eu já recebi muita mensagem engraçada no Instagram A galera falando do meu jeito de falar Mas uma vez eu fiz uma votação pra saber E todo mundo, não A maioria falou, não, continua acelerado mesmo Que é o teu jeito, é o meu jeito Eu acho que eu não consigo falar desacelerado Bom, gente, preciso trabalhar Vou começar já já, em 5 minutos Então, até mais tarde Olha, a loja tá pronta Beijo de boa noite Ela vai dormir com você, assim? Toda vestida, assim? Papai, olha 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 o que a gente fez A gente transformou o sofá, assim E O que vai ter Noite e cinema pra gente? Não, papai Não aprendi Gente Você é hora de olhar o li, Amelie Olha O li Nossa, amor, o que que tu vai? Cadê meu beijo? Boa noite E assim E aí Eu quero a gente